Música Mas e a poucos minutos que a apresentação tinha começado quando o Xande recebeu a notícia que parte de um camarote tinha cedido Só um tempinho aqui gente, tá? Pera do camarote aí, vamos ter que dar para descer aí Por causa do incidente foi preciso parar o show e nesse momento o corpo de bombeiros, a polícia militar está tentando retirar as pessoas que estavam dentro do camarote Muita gente ficou presa na parte de baixo Algumas pessoas tentaram retirar as grades laterais para facilitar a saída de quem estava na parte de dentro Eu tô metiando aqui Quando o camarote quiser vir aqui pra frente, tá no espaço, viu? Como o senhor? Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?